Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Ex-número 1 do Mundo, judoca Maria Portela, anuncia sua aposentadoria dos tatames. Atleta de São Jerônimo disputou três Jogos Olímpicos. Filme vai contar os primórdios do surf nas praias gaúchas. Santa Cruz do Sul é palco de vitória do basquete brasileiro sobre os Estados Unidos e a classificação para o Mundial das Filipinas em agosto. E tem ainda a agenda esportiva com ciclismo de estrada, vela, futebol feminino e o Grenal. TVA Esportes está no ar. Muito bem! A Seleção Brasileira de Natação Paralímpica esteve em Porto Alegre para uma semana de treinamento no Grêmio Náutico União, clube de Maria Carolina Santiago. Em 2022, a nadadora ganhou sete medalhas no Mundial realizado na Ilha da Madeira. O foco agora é Paris 2024. Seis atletas da seleção que treinam no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo vieram pela segunda vez a Porto Alegre para sete dias de trabalho. Para Carol, uma pernambucana gaúcha de coração, como ela diz, a sensação é de estar em casa. É muito bom você vir para casa, o tempo todo você está sendo bem tratada, você está sendo querida, você vê que as pessoas estão torcendo o tempo todo por você, facilitando para que o treinamento seja o melhor. O carinho e o reconhecimento ficam evidentes ao lado da piscina. Carol foi homenageada pelo clube na última semana. Além disso, no início de fevereiro, recebeu o prêmio Paralímpicos de melhor atleta da natação e melhor atleta do ano. Leonardo, o treinador da equipe, venceu o troféu de melhor técnico individual. Os resultados dentro e fora da água contribuem para que o paradisporto também evolua e ganhe mais atletas. As pessoas olham e veem que tem como chegar lá, principalmente as pessoas que me veem no dia a dia, que estão comigo no dia a dia, bem que não é nada fora do que se pode fazer, se você realmente se dedicar e fizer tudo o que tiver que fazer mesmo necessário para poder chegar lá. Eu me representando, eu sinto representando toda uma classe feminina aí que tem muita força para chegar onde quiser. Conseguimos evoluir muito em muitas áreas, tanto na área da saúde, área de treinamento, de preparação física, e depois com a construção do centro de treinamento lá em São Paulo, que foi um dos legados dos Jogos de Tóquio, desculpa, dos Jogos do Rio, aí teve uma qualidade também de estrutura muito boa, então teve um desenvolvimento muito grande. E nesse período a natação conseguiu as suas melhores campanhas em campeonatos mundiais, jogos para pan-americanos, jogos paralímpicos, então é um trabalho que começou lá atrás, sendo construído e está dando frutos bem legais agora. A natação paralímpica tem duas grandes competições pela frente, o Campeonato Mundial na França e na Inglaterra em julho e o Parapan no Chile em novembro. O ano é de muito trabalho, de olho claro, em Paris 2024. Agora não para mais, agora é direto, tem competições importantes, também é bom para manter os atletas motivados, para ter essa, de estar sempre competindo, de estar enfrentando os adversários, estar sempre com algum objetivo de curto prazo ali para cumprir, vai mantendo eles motivados, condicionados. Tudo que a gente vem fazendo, a gente tem utilizado mesmo para testar todo o programa, todas as provas, o que a gente vai querer nadar, como a gente vai fazer as provas, até os descansos entre uma prova e outra, suplementação, tudo. Quando eu caio na água, já estou pensando, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, então realmente o foco é total mesmo na maior competição da gente, os Jogos Paralímpicos no ano que vem. A gente segue na água agora com o surf, Gaúcho venceu competição no litoral catarinense no fim de semana. Yuri Silva de Torres foi o grande destaque da categoria principal Morro dos Conventos Open the Surf 2023, sábado passado, em Santa Catarina, derrotando na final o surfista local Rafael e os catarinenses Pedreira de Garopaba e Riomar de Imbituba. Promovida pela Associação de Surf de Araranguá, a ASA, a quinta edição do evento reuniu 92 atletas. Bah, uma história austral do surf brasileiro. Os primórdios da modalidade no litoral do estado são o tema de um documentário idealizado, dirigido e editado pelo cineasta Beto Souza, que conversou com a gente aqui no estúdio em fevereiro. Dá uma olhada como foi. Beto, obrigado pela gentileza, tudo certo? Tudo tranquilo? Microfone. Prazer, tá aqui no teu programa. Maravilha. Beto, bom, como eu falei ali, o objetivo é contar uma história, mas existe uma história principal do surf do sul do Brasil, né? Sim. E é justamente isso, esse norte, esse caminho que tu seguiste, né? Sim. Sempre tem alguns fatos históricos, pode ter havido algum americano que no final dos anos 50 surfou não sei aonde, coisas desse tipo, assim. Mas eu tratei da história principal e aquela que cresceu e foi a árvore que deu frutos, assim. E essa história? A história principal, que é essa história. Na Guarita. No início dos anos 60, com os irmãos Johan Peter, o Jorge, o Cláudio e o Fritz, por irem muito ao Rio de Janeiro, viram o esporte lá, que estava começando com força no Arpador, no Rio de Janeiro, e trouxeram, ainda com o Maderitz, né? Porque as pranchas, propriamente dita, com essa concepção do surf moderno que a gente conhece, que é poliuretano revestido com fibra de vidro, começa aqui já na metade dos anos 60. Mas eles trouxeram lá para os 63 as Maderitz, que eram feitas em carpintaria. A gente está vendo algumas imagens aí. Esse é o começo do filme. Então, a história que eu conto é essa. Esses irmãos que trouxeram para cá, especificamente surfaram, primeiramente, na Praia da Guarita, junto com o Fernando Sefton, que também era um parceiro deles e tal. E que, depois de consolidar o esporte aqui, o primeiro campeonato que também aparece no nosso filme foi em 68, o primeiro campeonato gaúcho de surf, foi em 68, na Praia da Guarita. E, depois, tem um movimento para Santa Catarina, para as Praias de Santa, que foram eles que surfaram primeiro também. O pessoal saiu do sul e foi levando para Santa Catarina. Exatamente. Então, essa é a grande história. Mas ele não fica só no surf. Ele tem algumas derivações e procura abranger um pouco mais do que simplesmente o esporte. Ele tem algumas pessoas que batem foto de surf em função disso, que são shapers, que fazem pranchas. Então, é uma história que tem um leque também um pouco mais aberto. Pois é. Como é que foi o trabalho de pesquisa? Onde foram resgatadas essas imagens? São duas imagens? São imagens de arquivo dos atletas? Sim. Como é que foi esse resgate? Em primeiro lugar, boa pergunta. Tem pouca imagem, tem pouco material iconográfico. Muito pouco. Principalmente nos anos 60, onde começa. Então, tem meia dúzia de fotos. Tem uma foto que a gente utiliza muito na divulgação do filme, que é com o Jorge Gerdau e o Rampeta. Tem do Fernando Sefton, uma boa também, mas são muito poucas nos anos 60. Tem fotos dos campeonatos, essas coisas assim. Mas surfando tem muito pouco. Anos 70, a gente teve a sorte, um dos produtores do filme, o filme é produzido pelo Andréia Rampeta e pelo Eduardo Kuhn. Por sorte, nossa, o Eduardo Kuhn fez um filme nos anos 70, um Super 8, provavelmente o primeiro Super 8 longa-metragem feito no Brasil, onde ele surfou, não era assim, era praticamente um grande videoclipe, eram dois rolos de 40 minutos, onde o som ia paralelo, praticamente só música, não tinha texto. Mas ele filmou e filmou bem, o material muito bem filmado, reconstituiu o material, e é o ouro do filme, é o que tem as pessoas surfando em 75, 76, em torres, principalmente torres de Santa Catarina. E o Eduardo também fez algumas viagens para a América Central, para os Estados Unidos, para a Califórnia e tal, lá na década de 70 também. Então, ele tem muito material. É o que eu sempre falo, é o ouro do filme. Sem esse material, seriam só depoimentos. Exato, porque o difícil é justamente isso, esse material, o Brasil tem um pouco disso, dificuldade muitas vezes da mídia, tanto som ou audiovisual, de modo geral, esse resgate é um trabalho muito de formiguinha. A cultura brasileira teve um certo desleixo com a sua história em termos de material, tanto fotografia como... Muito se queimou também, aqui no Rio de Janeiro do Sul, teve incêndios, os filmes eram muito infláveis. Sim. E eu também tenho uma parte, porque eu comecei a minha vida profissional batendo foto de surf, dentro d'água, que também eu fui um dos pioneiros. Então, esse material... Esse material também tem, mas eram anos 80. Então, tem anos 60, algumas fotos esparsas. Anos 70, esses filmes que o Kuhn fez em Super 8. Anos 80, tem bastante material, bastante. Tem alguns slides que eu coloquei do meu acervo, que são imagens dentro d'água, que na época era uma novidade também. Exato. Era uma das dificuldades também, nesse período. E, depois dos anos 90, 2000, as pessoas que faziam trips pelo mundo têm, aí sim, muitas imagens de... Já com a facilidade que tem agora, principalmente com o drone, com essas coisas, e que são incorporadas ao filme também. Então, você tem uma parte mais moderna, mais contemporânea, que são as pessoas que estão surfando até hoje ou são mais jovens que surfam também. Por que você acredita a importância de contar a história do surf no sul do Brasil? Cara, vendo... Até em relação ao âmbito nacional. Qual a importância de contar essa história? Em primeiro lugar, porque, claro, o surf, essa é a história principal do surf. Sim. Embora, como eu te falei, tenha sempre algumas questões, algumas coisas meio paralelas. Nos anos 30, teve um cara que chegou em Santos, era um americano e que trouxe uma prancha, entendeu? Mas não é... Essa também é a história principal. A história principal do surf no Brasil é, ali na metade dos anos 50 em diante, principalmente no final dos anos 50, dos anos 60, os caras surfando com o Madeirite no Rio de Janeiro. Essa é a história principal, e que deriva também a história gaúcha. E lembrando que o Rio Grande do Sul provavelmente tenha sido... Naquele momento era o terceiro estado. Tanto porque tinha uma pujança econômica, que tinham facilidades das pessoas. E é o terceiro estado a começar. Eu também... Essa é a informação que não tem no filme, mas eu acredito que sim, porque começou muito junto com... Um pouco depois que o Rio de Janeiro. Legal. Beto Souza, obrigado. Legal, obrigado por ter estado no programa. As pessoas estão nos ouvindo. O assunto agora é vela. Aqui na capital, o Clube Veleiros do Sul recebeu a primeira edição da Copa Internacional, Amizade de Solen. Com uma vitória e um segundo lugar na regata Flotilha Ouro, o veleiro Coringa, de André Varlech, Roger Lamb e Carlos Alberto Traim, conquistou a primeira edição da Solen Internacional Friendship Cup 2023, encerrada no último domingo, nas águas do Guaíba, em Porto Alegre. A equipe 2, tripulada por Nelson e Gustavo Ilha, mais Manfredo Floric, foi vice-campeã, também com um segundo e um primeiro lugar nas provas finais, mas com um desempenho inferior nas fases qualificatórias. Sediada pelo Clube Veleiros do Sul desde a quinta-feira anterior, a competição chegou a 18 regatas que reuniram tripulações brasileiras dos Estados Unidos e da Alemanha. Uma delas, a Ger 11, da família Michael Anna e Anton Dietzel, ficou com a medalha de bronze. Chega ao fim neste sábado a nona edição do Campeonato Brasileiro da Classe 29er, aberto no último terça-feira em Florianópolis, Santa Catarina. Totalizada por 14 regatas Barla Sota, realizadas na sede oceânica Jurerê do Clube Veleiros da Ilha, a competição está sendo disputada por três duplas do Veleiros do Sul, Gustavo Glin e Eric Carpes e Luísa Rússio, Isabela Zorzi e Matheus Corr e Diego Simeônides. Nas águas do Guaíba, embarcações da Classe Ilka já estão com a vela caçada no contravento para a largada da prova que abre o calendário das competições de monotipos do Clube dos Angadeiros. Já no domingo, tem regata das classes Snipe 420 e Twentyniner. Veteranos e estrantes da Classe Optimist embarcam nos dias 25 e 26 no último final de semana de março. Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. A comunidade de Desvio Machado em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, reúne neste sábado os melhores bikers do estado em diversas categorias da modalidade para a disputa da DM Reis, prova clássica noturna que conta pontos para a segunda etapa do ranking gaúcho. A competição teve início o dia 4 de fevereiro com prova de resistência no Autódromo de Guaporé. A primeira bateria larga daqui a pouco às 4h15 da tarde no circuito Sidney Pagliari. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Automobilismo. O Autódromo Internacional de Guaporé definiu sábado passado os campeões do gaúcho do Endurance 2022. A prova também marcou o início da temporada 2023 da categoria. Os pilotos Yan Li e Daniel Claudino com o carro MCR 71 foram os campeões de forma invicta na categoria geral e P2. Ao longo da temporada 2022 aconteceram cinco corridas todas vencidas pela dupla. Na categoria GT1 Fernando Poeta com a Lamborghini Gallardo 18 levantou o caneco. A dupla Alejandro Sinhete e Sandro Lof no comando do Spyder 36 se consagraram os campeões na categoria P4. E Aldoir Seth levou o título da temporada 2022 pela categoria P2. Com este resultado o piloto do MRX garantiu também a quarta colocação na classificação geral do campeonato. A gente vai agora para um rápido intervalo mas já voltamos com mais TVE Esportes. Fique aí que é só um minuto. Estamos de volta com TVE Esportes e agora o assunto é futebol. Quatro jogos abrem a décima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho Série A1 neste sábado. Logo mais quatro e meia da tarde o Brasil de Pelotas recebe o São Luís de Juí e o Ipiranca visita o Caxias. Na sequência às sete da noite tem São José e Avenida em Porto Alegre e Esportivo e Juventude em Bento Gonçalves. No domingo em São Leopoldo o Aimoré enfrenta Novo Hamburgo às quatro da tarde. Às oito da noite o Grenal o primeiro da temporada fecha a penúltima rodada. Mais Grêmio Inter Galchão Copa do Brasil Futebol Feminino e outros esportes são assuntos do segundo bloco da Agenda. Líder da primeira fase do Galchão com 25 pontos o Grêmio vai sediar o Grenal 438 e também uma das semifinais do Galchão que pode ser um Grenal caso o Internacional com 19 na tabela tropece e ceda o segundo lugar ao Ipiranga que tem dois pontos a menos. A vitória colorada no último clássico em março do ano passado o gol de Tyson foi insuficiente para reverter os 3 a 0 no jogo de ida das semifinais para o Tricolor que na decisão superou duas vezes a equipe de Erechim. O pentacampeão vem de um 6 a 1 diante do Novo Hamburgo na Arena fim de semana passado. Em São Leopoldo o Inter derrotou o Aimoré por 2 a 0. A semana Grenal também foi de classificação gremista e chavante para a próxima fase da Copa do Brasil na última quarta-feira. Em Brasília o Grêmio fez 2 a 0 no Campinense da Paraíba gols de Cristaldo e Ferreirinha e pega o Ferroviário do Ceará na segunda rodada. Já no Maranhão Jonathan Dias e Patrick marcaram para o Brasil de Pelotas que eliminou o Cordino. O próximo adversário do Rubro Negro será a Ponte Preta quarta que vem no Bento Freitas. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1 logo mais quatro da tarde as gurias coloradas voltam a campo contra a Ferroviária em Araraquara no interior paulista pela segunda rodada da competição. O Inter vem de vitória por 2 a 1 contra o Atlético Paranaense domingo passado no Sesc Campestre Zona Norte de Porto Alegre. Já o Grêmio se apresenta só na segunda-feira para encarar o Atlético Mineiro. O jogo começa às oito da noite no estádio Ayrton Ferreira da Silva em Eldorado do Sul. As meninas tricolores estrearam na competição também no sábado com um empate em 1 a 1 com o Cruzeiro em Minas Gerais. O Caxias do Sul está na capital paulista onde enfrenta neste sábado quatro da tarde a equipe do São Paulo. O Gambá retoma as atividades depois de levar 82 a 71 do Flamengo em casa na última partida em fevereiro. Já o último jogo do vice-campeão brasileiro foi uma derrota para a União Coríntias por 78 a 77 também em fevereiro. O clube de Santa Cruz do Sul tem compromisso na próxima terça com o tricolor paulista fora de casa. Antes, na segunda, tem paulistano e Caxias do Sul na capital paulista. Jogando em Santa Cruz do Sul, a seleção brasileira de basquete se classificou para a Copa do Mundo em agosto nas Filipinas. A vaga veio com uma vitória sobre os Estados Unidos. A passagem da seleção brasileira de basquete por Santa Cruz do Sul para a última janela das eliminatórias da Copa do Mundo terminou com classificação e muita festa. O Brasil entrou em quadra para enfrentar a seleção dos Estados Unidos precisando vencer para garantir a vaga. Empurrado por mais de 6.500 torcedores que lotaram o ginásio Arnão, a seleção brasileira venceu por 83 a 76. Os destaques do Brasil foram o pivô caboclo com 21 pontos e 8 rebotes e o armador Iago com 17 pontos e 8 assistências. Ao lado dos americanos, o Brasil é o único país que nunca ficou de fora de uma edição de Copa do Mundo de Basquete. A competição será disputada no Japão, na Indonésia e nas Filipinas a partir de agosto. E neste final de semana, a Associação Leopoldino Juvenil aqui na capital cedia as finais do Brasil Juniors Cup, o mais importante torneio das categorias de base do tênis brasileiro. Esta semana, a gente trocou uma ideia com o diretor da competição, o Luiz Augusto Costa. Acompanhe. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse importante torneio como você falou. É o 40º torneio, é uma data especial para nós. É 40 torneios sendo realizados na Leopoldina, então é muito tradicional e que já passou aqui números 1 do mundo, diversos. A gente teve aqui há 4 anos atrás o Carlos Alcaraz, que hoje é o número 1, que foi o número 1 do mundo agora há pouco e está o número 2, disputando ainda o número 1. Então, esses jovens que vêm para cá, eles daqui a um ano, dois anos, vocês vão ver no mundo afora brilhando entre os melhores do mundo. Então, é uma grande, é os últimos passos para a carreira profissional é esse torneio. Os últimos. A gente tem essa oportunidade de ver atletas internacionais que se tornarão os primeiros no mundo, mas também a formação também e atletas jovens brasileiros, promessas brasileiras, promessas gaúchas. Isso também, isso é importante também para esses atletas que estão ali acompanhando ou pessoas que gostam mesmo do tênis, mas atletas mesmo aqui do Estado, do Brasil, que podem ter essa oportunidade, que têm essa oportunidade. essa é o principal até por que o torneio, por que se faz um esforço grande para ter esse torneio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque se consegue que estimule as crianças, os adolescentes a quererem aquilo, a jogarem aquilo. E um dado importante que a gente fala, que a gente sempre fala do tênis como um esporte elitizado, tem esse carimbo de anos, décadas, e ele hoje em dia não é um esporte elitizado. Hoje, na Europa, Estados Unidos, é a classe média que vai, a classe média e baixa que vai para o esporte do tênis. E no Brasil também acontece isso. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos o Circuito Tênis Gaúcho, que a gente participa também, todos, 90% das crianças e adolescentes são de famílias de classe média e baixa através de projetos sociais. Então, esse torneio, último passo para ser um profissional, estimula toda essa cadeia que vem de crianças, de adolescentes, e proporciona já aos nossos jovens de 16, 17, 18 anos que estão ali à beira de jogar contra essas pessoas que vêm de 26 países, vêm para cá. Nesse período de 10 dias, tem 26 atletas de países diversos. Uma maior delegação é do Japão, da Itália, são as duas maiores delegações. E faz com que, por exemplo, também aqui em Porto Alegre, nossos jovens também veem grandes promessas. E a grande promessa do tênis brasileiro está presente para jogar o Brasil Júnior's Cup, que é o João Fonseca. Então, pode anotar já esse nome aí do Brasil, ele está com uma grande expectativa em torno dele, já com ótimos resultados. Então, a gente convida todos a prestigiar esse evento aqui, como falei, há 40 anos e mostrando para o mundo esses jovens. Final, então, dia 5 de março. Bom, além, claro, dessa chave principal, eu queria que você falasse também, tem o Tênis Kids. O que é esse Tênis Kids? O Tênis Kids é para crianças, recém-iniciando, de 8, 9, 10 anos, que vêm aqui jogar em Porto Alegre, no Leopoldina, e eles vão disputar os primeiros torneios e a nível, um nível forte, que vem crianças de 8, 9, 10 anos também, de todo o país. É um torneio mais do Brasil, mas vem crianças de todos os estados brasileiros. E é uma grande competição, já tem o nome por causa dos jovens que estão no último passo, o Brasil Júnior's Cup também é um nome para elas, então elas vêm para ficarem perto dos seus anteriores ídolos, já estão caminhando para serem ídolos, essas criançadas, e elas jogam também esses jogos, se preparando para seguir a carreira no tênis. E também tem a competição de 12, 14, 16 anos, mas essa é em Caxias do Sul, lá no Clube Recreio da Juventude, também a entrada franca lá para ver esses jogos, esses grãos. Então ele pega desde os 8 anos de idade até os que estão no último passo, que é os 18 anos. Ginasta da Sojipa é convocado para a seleção brasileira que vai disputar a competição na Alemanha. Josué Eliodoro foi convocado pela Confederação Brasileira de Ginástica para participar do DTB Pokal, um dos mais importantes eventos da modalidade na Europa. A disputa será realizada entre os dias 13 e 20 de março em Stuttgart, na Alemanha. O Sojipano embarca no dia 11 de março junto com outros 11 atletas brasileiros. Eliodoro é apontado como um dos ginastas de maior potencial da nova geração. No ano passado, a temporada do ginasta foi atrapalhada por uma lesão que o deixou fora do campeonato brasileiro. O atleta trabalha com o objetivo de estar no time brasileiro que disputará os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. Na Sojipa, Eliodoro é treinado pelo técnico Vardin Muvicizian. Ex-número 1 do mundo, o judoca Maria Portela anunciou esta semana sua aposentadoria dos tatames. A gaúcha disputou três Jogos Olímpicos. Aos 35 anos, a atleta decidiu pendurar o kimono para buscar novos desafios. Um deles deve ser assumir a função de treinadora. Foram 15 anos dedicados à seleção brasileira de judô com três participações olímpicas, dezenas de medalhas no circuito mundial e uma década entre as melhores do mundo no peso médio até 70 quilos. No Campeonato Mundial do ano passado, em Tashkent, no Uzbequistão, ela parou nas oitavas de final. Entre as principais conquistas de sua carreira está o ouro no World Masters de 2017. Maria Portela faturou cinco medalhas por equipes em mundiais, duas com o time feminino, uma prata e um bronze e três com o time misto, uma prata e dois bronzes. Ela ainda faturou sete medalhas em campeonatos pan-americanos de judô, sendo duas de ouro e foi ao pódio dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e de Guadalajara 2011. Pelo circuito mundial, foram 11 medalhas em Grand Slam e 10 em Grand Prix. A gaúcha ainda foi número um do mundo em 2018. Tenho o desejo de ser treinadora, mas também já comecei um projeto de mentoria para atletas, ajudar aqueles atletas que têm dificuldades, aquelas pessoas que em determinados momentos eu não tive durante a minha jornada, eu gostaria de auxiliar aqueles que estão em evolução. Então, muito obrigada. TV Esportes vai ficando por aqui, voltamos na segunda-feira ao meio-dia, bom final de semana, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.